Friends, uma prova com 10 questões. Última questão é essa daqui. Olhei para o relógio 2 minutos para acabar. O fiscal falou, ele me dá a prova. Eu falei, calma, tenho 2 minutos ainda. Take care. Olhei para a questão, olhei para as opções, falei, vai dar bom. 63² menos 62², raiz cúbica, o que eu faço? Pensei. Tenho aqui, A² menos B², que eu posso dizer que é o mesmo que o produto da soma pela diferença. Eu falei, mentira, te digo a verdade. Olhei para cá, olhei para cá, ainda tinha 1 minuto e 10 segundos. O fiscal do lado pedindo a prova, olhei para ele e falei, espera fiscal. Cheguei, rabisquei, raiz cúbica, 63² menos 62². Lembrei desse recado, já coloquei. 63 mais 62, vezes 63 menos 62. Óbvio, parei a questão, olhei para o fiscal, dei um sorrisinho, como que ele vai sair? Ele não acreditou. Continuei, raiz cúbica de 63 mais 62, 125, vezes 63 menos 62, que dá 1. E raiz cúbica de 125, para quem não sabe, era só fatorar 125 por 5, 25, por 5, 5, por 5, 1. Raiz cúbica de 5 o quê? Ao cubo. Olhei para o relógio, 10 segundos. 9, 8, 7, 6, lag, lag, 5. E assim é, tome, tome, 5. Comenta aí, friends, e dá um print que o quadro é seu. E aí